Uhul, agora vai, mano! Vamos, vamos! Era o Vergonha ali, né? Putz, liberou o cara já. Ai, meu Deus. Caraca, que demais, gente. Estamos aqui no jogo de hockey da Riley. Acho que vai ser o começo do filme, né, mano? Tá todo mundo belê, tudo de boa. Acho que vai ser o início do filme mesmo. Cara, adoro quando o Hyman faz isso, meu. Melhor personagem do Divertidamente, sério. Tá, então aqui vai mostrar, assim, os personagens, né? Os cinco clássicos, que é as cinco emoções sendo apresentadas nesse jogo aqui da Riley, beleza? Beleza, essa cena aqui já tinha mostrado no teaser, né? Não tem nada de diferente, beleza? Riley agora com 13 anos. Pô, que legal, ó. Isso aqui, ó, que eu reparei, o abajur dela, né? Ó, são tacos de hockey. Ó, que legal. Bom, uma referência bacana. Aqui, eu acho que ainda não tem nada. Vamos dar uma analisada mais pra frente. Eita! Tá, isso aqui foi a mesma cena lá que a gente já tinha visto, né? Acho que agora, a partir dessa cena, o bicho ia pegar, hein? Agora vai apresentar, acho que, todas as outras três que faltam, né? Vamos nessa, vamos nessa. Uh, meu Deus do céu, o hype tá lá em cima. Caraca, velho, inveja, olha isso, mano. Gostei, cara, gostei mesmo. Quem? Caraca, o tédio. Opa, spoiler. Olha o tédio. Caraca, que da hora. Mas, uma coisa que eu reparei aqui... Vamos ver se vocês repararam isso também. A mesa de controle aqui, ó, ela mexeu sozinha. Aqui, ó. Ó, tava assim. Ó, repara aqui, esses dois botões e esses dois aqui. Alguém clicou aqui e a cor da mesa de controle vai mudar pra cor do tédio. Olha só, esse aqui, ó. Esse foi clicado e esses dois aqui. Ó, tá todo mundo vendo. Mas, como que o cara fez isso, meu? Como que o tédio fez isso? Eu tô nem aí. É o quê? Ah, é. Pode me chamar de tédio. Ah, pera, pera. Ele tá com o celular. Mano, mentira. O cara é tão tedioso que ele vai ficar aí jogado no sofá controlando esse painel de controle da cabeça da Riley pelo aplicativo, cara. Meu, vai ser isso. Ele vai controlar pelo aplicativo aqui no celular. Caraca, olha. Uma boa sacada da Pixar, viu? Interessante. Ah, que legal. Rolou um clima aqui entre a tristeza com vergonha. É, ela curtiu vergonha. Ai, que legal. Ele é bem grandão. Ó, que da hora. Gosto de ter casacão, né? Tá com um casaco comprido, um capuz. A gente já meio que sabia isso, né? Mas agora dá pra ver realmente. Porque ele tá tão envergonhado que ele fica todo sim coelhando assim o máximo possível pra ninguém enxergar ele. Uh, quer dar um soquinho? Não, uh, uh. Não, tá com a mão suadinha, né, amigão? É sensacional, cara. O vergonha vai ser o mais engraçado. O raiva é o mais engraçado, né? Acho que o vergonha vai ser, assim, bem parecido com o raiva no sentido da comédia. Beleza, agora a Riley chegou na escola. É a escola? É a escola. Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou. Opa, personagem nova. Temos uma garota aqui, personagem nova. Tá, tá todo mundo assim bem focado nela, prestando atenção. E o tédio controlando tudo pelo celular, beleza. Mas ela não pode parecer empolgada. Fecha comigo. Ah, alegria, eu tô só curiosa. Putz, entendeu? Tá, ansiedade vai querer controlar o painel aqui de controle. A alegria, como sempre tá à frente de tudo. Ela vai querer tomar a atitude na frente. Ela vai querer tá no controle como sempre. E aí vai ficar uma bagunça, velho. O negócio vai pegar, viu? Porque as duas vão tretar. Certeza. Será que eu posso? Obrigada, agora não. Isso aí! Pô, que legal, meu. Que legal, olha só. Quando o Vergonha, ele encosta na mesa, né? Com o Vergonha, tudo fica rosa, que é a cor dele. E as bruxas dela, ó. Que ela realmente sentiu a vergonha. Legal essa sacada. Talvez não seja nem nessa cena isso. Mas aqui no trailer ficou bem bacana. Deu pra entender bem a proposta. Pro resto da vida, não. Ah, mais um. Vai em jogo de rock. Essa cena não é a mesma lá. Elas devem estar, tipo, treinando, né? Estão treinando pro campeonato, eu acho. Se você chegou até essa parte do vídeo, coloca nos comentários a hashtag divertidamente2 e deixa o seu like. Deixa aquele like, relâmpago. Seu like é muito importante. Mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Que isso? Pera, 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 pera. Pera. Por que só tá as quatro aqui? Cadê o resto? No fundo, não. Cadê as outras cinco? Falei que ia dar treta aqui? Vai dar treta. Aconteceu alguma coisa com as outras cinco. Pera e pelo novo. Tá, e aqui a Riley vai trocar provavelmente essas duas melhores amigas dela pela outra. Ela vai querer ser mais popular, vai querer conhecer novas pessoas. E no fundo ela não tá muito afim de fazer, mas como a ansiedade aparentemente nessa cena tá no controle, ela vai trocar de amizade. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Que? Que isso? Que isso, meu? Não. Falei que ia acontecer alguma coisa, cara. Certeza. Olha que a ansiedade tá fazendo, mano. Manda a gente embora! Somos emoções! Meu Deus! Caracas! Foram presos aqui num pote de vidro. Será que aqui que estavam as quatro emoções novas estavam aqui esse tempo todo? E aí, tipo, abriu em algum momento da vida da Riley, precisou ativar essas novas emoções. E aí agora foi a troca, né? A ansiedade mandou geral pra ir dentro. Meu Deus, cara! Então, com certeza, agora já aquelas nossas teorias já prova aqui, né? Que a ansiedade vai ser a vilã desse filme. Não só ela, como as quatro novas emoções, né? Inclusive o vergonha. Mas, aparentemente, ele tá com vergonha de tá fazendo isso. Só que ele tá obedecendo a ansiedade que agora tá no controle. E, pelo visto, a ansiedade vai conseguir controlar fácil o tédio. Porque o tédio vai ficar lá deitado o tempo todo. E a vergonha. Então, talvez quem bata mais de frente com ela seja a inveja. Na verdade, a alegria bateria mais de frente. Só que agora tá expulsando, meu. A cinco. A Operação Nova Riley começou. Que? Operação Nova Riley? Que lugar é esse, cara? Vamos analisar isso aqui. Tá, parece um outro centro de controle. Galera, todo mundo aqui trabalhando. A ansiedade realmente vai tomar o controle da Riley. Nesse pedaço do filme. Que eu acho que vai ser uma boa parte do filme. Tanto que ela vai ser a vilã, né? Mas agora, vamos analisar primeiro essas televisões aqui, ó. São números aqui, ó. São números aqui no canto. E, ó, as imagens mudam, ó. Aqui, ó. Repara que as imagens mudam. Ó, muda. Parece que... Trocou aqui, ó. Trocou já a outra imagem. Sabe o que eu acho? Isso aqui são várias possibilidades do que pode acontecer. Nesse caso aqui, no jogo do rock, né? Ó, essa aqui é a mesma dessa, parece, ó. Mesma imagem, essas duas. Então, são várias possibilidades que podem acontecer durante o jogo do rock. Ou durante a vida da Riley, naquele momento, na escola, enfim. E essa galera... Ó, vamos ver o que eles estão fazendo. Eles estão desenhando. Ah, olha. Tá todo mundo desenhando. Um monte de café, né? Xícara de café aqui, ó. Na mesa. O que dá a entender que eles estão aqui trabalhando há muito tempo, sem parar. Várias ideias descartadas, jogadas aqui fora, amassadas. Então, essas ideias aqui são as possibilidades que a ansiedade tá querendo mostrar na cabeça da Riley. E tá sendo tudo aqui, ó. Todos esses desenhos estão aqui indo pra essas televisões. Tudo que pode acontecer. Por isso que são esses números, né? Número tal, número tal, número 30, 47. 47 possibilidades do que pode acontecer aqui. Meu Deus, meu. Que a alegria volte logo. E, ó, essa imagem aqui parece aquele meme, né? Famoso. Acho que, ó, tá igualzinho. Aqui é a Riley, essa menina aqui, ó, de camiseta azul. É a Riley. Aqui parece que é a nova garota. E esse carinha aqui pode ser o namoradinho dela do final do primeiro filme. Pode ser também, né? Vamos ver aqui o que vai rolar. Mas a galera tá trabalhando a favor da ansiedade. Aqui, ó. A inveja tá curtindo. E ela tá aqui, ó, trabalhando todo o vapor. É, meu. Isso aqui vai dar, nossa, um B.O. pra Riley coitado, velho. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Agora... Opa, pera aí. Pera aí. Ah, dá pra ver mais de perna agora esses cartazes, ó. Pera aí. Eu já vi isso aqui antes, hein? Meu, isso daqui é um cartaz do 4Town. A banda do Red Cresceu Uma Fera. Cara, são eles aqui, ó. Ó, 4Town. A banda. Meu, que legal. Ó, mais uma comprovação que as teorias estão certas. Os filmes da Pixar no mesmo universo. Então a Riley, assim como a Maymay, são fãs do 4Town, pô. Sensacional. Legal, gostei desse easter egg, hein? Baita easter egg. Eita! Ó, o que comprova aqui, mais uma coisa também, né? As 5 emoções básicas ainda estão com a mãe da Riley. Só que não tem as outras. Então por que que a Riley tem as outras, né? Continua aqui aquela teoria que a gente falou nos outros vídeos. Depois eu vou fazer uma coisa mais específica. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos de Divertidamente 2. Mas, aparentemente, a mãe não tem essas 4 novas emoções da Riley. Só tem as 5 principais. Caraca, que lugar é esse? Ó, outro lugar diferente, hein? Que a gente é apresentado. Um monte de fio aqui ligado. Parece que é tipo uma árvore onde tudo começa. Ó, um monte de memórias aqui espalhadas. Tá tudo ligando aqui com essa árvore. Parece uma árvore, né? Onde começa tudo. É o fio de tudo. Onde surge tudo. E aqui tá a tristeza e a Riley, ó. Ó, com uma nova memória aqui. Que é a mistura da tristeza com a alegria. Então a alegria e a tristeza chegaram aqui. Tá. E ó, elas não conhecem. Porque elas são bem admiráveis. E parece que é água isso aqui em volta, hein? Parece que as memórias estão flutuando aqui. Bom, é um lugar importante pra Riley. Talvez pra ativar alguma lembrança da Riley. Trazer a alegria e o resto das emoções de volta pro Pai Nel de Controle, né? Pode ser isso. Os personagens aqui são engraçados pra caramba, né? Olha isso aqui, um monte de cofre. Deve ser o subconsciente da Riley. Coisas... Os segredos da Riley, talvez. Ou tem alguma roubada? Várias. Ha! Ha! Olha lá. Aqui, ó. Deve ser alguma coisa muito forte isso aqui. Muito poderosa. Ó, acho que ela só encostou, né? E subiu. Talvez é pra ativar alguma memória da Riley. Caraca, esse negócio vai pegar aqui, hein? Destruindo tudo na mente da Riley. Também com a ansiedade no controle aqui. Vai dar um B.O. atrás do outro, meu. Caramba, olha. Tá acabado aqui. O que que é isso, Flávio? Ué, peraí. Acabei de reparar que a tristeza não tá aqui não, hein? Alegria, nojinho, raiva, medo. Tristeza não tá. O que deu nela? Será que ela tá aqui? A tristeza também não tá aqui não. Hum... Esquisito, hein? Bom, isso... Eu vou criar uma teoria aqui, hein? Que eu acho que pode ter acontecido. Pra mim, rolou um clima entre a tristeza e o vergonha. Pra mim, a tristeza foi convencida de se unir com a ansiedade, com as novas emoções. E deixou elas aqui na mão, hein? Deixou na mão. Em algum momento, elas vão ser soltas daquele pote de vidro, tá? Já deu pra perceber aqui. E a tristeza tava no pote de vidro. O que pode acontecer é isso. A tristeza recebeu alguma proposta da ansiedade e foi pra lá e largou as quatro aqui. Justamente pra ficar com a vergonha e talvez a ansiedade ofereceu algo a mais pra tristeza que com alegria, assim, ela não teria. Oi, a gente tem tanta sorte. Oi, a gente tem tanta sorte. Ah, o abismo do sarcasmo. Ai, legal. Gostei da ideia. Bem sarcasmo mesmo. Que gente mais besta. Que gente mais besta. Divertidamente 2 Cara, eu achei sensacional. Divertidamente 2 estreia em junho desse ano nos cinemas. Vai ter vários vídeos aqui na Raio Filmes sobre esse filme. E agora você pode clicar neste vídeo aqui e acompanhar a minha análise do trailer 2 de Garfield que tá chegando, hein? E você sabe que a DreamWorks vai lançar um novo filme do nada que se chama Robô Selvagem. Eu já fiz aqui a análise do trailer. Só você clicar aqui e assistir com pratinho as minhas análises. Valeu por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra aqui na Raio Filmes. Valeu, galera. Tchau.